Fala Pinguim, Hack Linux na área. Fui lá, peguei um cafezinho, toma o seu cafezinho aí que eu vou tomar o meu aqui. Vamos agora nas notas de lançamento. Então nós temos aqui o site do Linux Mint, quem for fazer o download é só vir aqui, você pode baixar via torrent, a ISO. O Linux Mint não tem só a versão com o Cinnamon, o Linux Mint tem a versão com o Mate e XFCA também. Quando você vem aqui em download, tem aqui o Cinnamon Edition, a Mate Edition e XFCA Edition. Essas duas aqui, para quem tem um PC mais fraco, pode ser mais recomendável. Vindo aqui em novas características do Cinnamon 21.2, Deixa eu traduzir aqui para facilitar a leitura de todo mundo. Temos aqui no modo de segurança, Security Boot, tem uma atualização do Ubuntu, que quebrou a compatibilidade com as ISOs do Linux Mint, caramba, com o Security Boot. Então, por enquanto, recomendamos desabilitar o Security Boot. Então, se for instalar o Linux Mint, desabilite o Security Boot, porque, por conta dessa atualização, ocorreu uma quebra de compatibilidade com as ISOs do Linux Mint. Então, olha a galera da Canonical fazendo merda e influenciando a equipe do Mint. Olha só. É, galera do Mint, vocês vão ter que se tornar mais independente do Ubuntu. Erro de inicialização sem memória. Há um seguinte bug do Grubb, que afeta o Linux Mint. E clicando aqui, está referido o bug, né? Se você estiver enfrentando esse problema, prepare um USB usando rufos. No caso, eu acho o Ventoy, né? O Ventoy assiste isso. Você tem um pendrive com várias ISOs. Para obter mais informações sobre o problema, está pedindo para ler esse arquivo aqui, referente ao erro de inicialização sem memória. Tempo de limite de desligamento. Desligamento. Para sua conveniência, o tempo limite de desligamento foi reduzido a 10 segundos. Tema do Grubb. Se o tema do Grubb 2 parecer muito pequeno, em um monitor IDPI, instale o pacote. Está mandando instalar esse aqui. Ok. Snap Stories. Snap Stories está desativada. Ok. Equipe do Mint, igual ao restante do mundo Linux, tem que ser a Canonical, não curte Snap e desativou. Beleza. Caixa virtual. Se a tela preta é o inicial Linux Mint no VirtualBox, altere o controlador gráfico para VMSVGA. Ok. Faça isso abrindo as configurações. Beleza. Deu tela preta na máquina virtual pelo VirtualBox, faz essa modificação aqui. Criptografia no diretório inicial, o benchmark demonstra que a maioria dos casos a criptografia no diretório inicial é mais lenta do que a criptografia completa do disco. Sessão de convidados. Você pode ativar as seções de visitantes utilizando janela de login. E aqui, drives de tanto touchpad. Drive touchpad, por padrão, nessa edição. Tá, é esse drive. Se você tiver problemas, você pode mudar para o Synaptics. E aí que mostra como você fazer a modificação caso você tenha problemas com o drive que está vindo por padrão. Aqui é o Wine, né? Ele traduziu já para VIN, para instalar o Wine. Problemas de som de microfone e microfone, né? Se você estiver enfrentando problemas com microfone ou saída, está pedindo para instalar o pavô control. E nos teclados da Lenovo, nos notebooks, né? Se o teclado Lenovo não funcionar ou parar de funcionar, ao voltar da suspensão, verifique o seguinte link que está mandando e aqui procurar para resolver o problema. Para modificar o tema do ponteiro raiz e que precisa configurar o sistema usando esse parâmetro. Deixa eu descer mais um pouco. Isso aqui é para instalar codex multimídia que já veio na instalação, por padrão. Aqui, resolvendo problemas de congelamento, caso tenha problemas. Até aqui nós temos como novidades, novas características aqui do Linux Mint. Nós temos esse programa que é o responsável pela tela de login, tendo suporte a vários teclados. Qual o nome dele? Sleek Gritcher. Gritcher. Temos aqui, ó. A navegação de teclado foi melhorada. Tem agora como você ver, revelar a senha na tela de login. Antes não tinha, para você ver se o teclado está configurado certo e está digitando correto. Porque, às vezes, você configurou a senha, está digitando e está dando errado. É porque, às vezes, você precisa de um caractere que o teclado não está configurado daquela forma. Então, é isso. Aí você consegue visualizar para resolver esse problema. O gerenciamento de software recebeu uma atualização para a interface do usuário. A lista de aplicativos em destaque foi atualizada. Agora inclui Flatpacks. Então, antes é que não demonstrava o Flatpacks e agora demonstra na loja. O app de visualização Pix. Inclusive, quem quiser apoiar o Hikin Linux, quiser enviar um Pix, pode mandar aí. Está na descrição. Vai estar na descrição do vídeo. A nova interface da Thumb foi adotada. E essas barras de espaço, em vez de barras de ferramentas e menus, é um pouco menos detectável para novatos. E aqui tem 168 novos recursos ou alterações visíveis. Vai me dizer que esse Linux Mint 21.2 não poderia ser uma versão 22? Poderia, mas eles preferiam eu colocar um 1.2, daqui a pouco traz um 1.3 e por aí vai. Mudanças específicas no Pix foram incluídas. Aqui está dizendo uma configuração padrão mais intuitiva. Ícone de pasta. Lembra que tinha aquela listinha, aquela lista, aquela coisa feia. Eles removeram. Graças a Deus, alguém teve bom senso lá no design. Removeu aquilo. Ficou bem mais clean, bem mais agradável. Esse aqui é o tema Yaro, o Papyrus, que também está disponível. A gente viu ali rapidamente na parte de ícones. Aqui, a parte de dicas. As dicas de ferramentas GTK apareciam ligeiramente diferentes, dependendo de onde vierem. Ok. Barra de título. As barras de título foram realinhadas. Ícones monocromáticos. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa importante. Área de trabalho. O suporte ao XDG desktop portal foi adicionado ao X-App para a Cinema Match X-FCA. Isso fornece melhor compatibilidade entre ambientes desktops e aplicativos não nativos. As notificações do Cinema foram redesenhadas para apresentar a cor em destaque. Ah, tá. Então, agora, notificação vai seguir isso aqui. Ok. E aí, para quem tem um notebook aí, o suporte a gestos, né? Foi adicionado. Então, quem tem um notebook aí vai poder testar no touchpad esses gestos. Outras melhorias. Menu principal agora é redimensionável. Já mostrei também. E aqui, o ArpNarion. A equipe do SUSI realizou recentemente uma revisão na base do código e destacou algumas preocupações. Tá bom. Então, eles viram que tinham brecha de segurança e a equipe da SUSI entrou para ajudar a resolver os problemas. Porque o ArpNarion, por conta do Flatpak, está disponível para todas as gestos Linux. E aqui, outras melhorias, né? O Blue e-mail foi atualizado para a versão 2.3.5. Essa versão tem um suporte completo aos arquivos de imagem. A HRAF, será como se fala, e a VIF. Teorias da arte. Ok. Então, é isso. A estratégia. O Linux Mint 21.2 receberá atualizações de segurança até 2027. Então, uma versão LTS. Até 2024, as versões futuras do Mint usarão a mesma base dos pacotes do Mint 21.2. Tornando trivial as atualizações das pessoas, dos usuários, né? Essa tradução deve ter ficado errado. E até 2024, a equipe de desenvolvimento não começará a trabalhar em uma nova base. Estará totalmente focada nessa. Interessante. Então, o 21.2 chegou aí com essas melhorias. Última dica de hoje, se você quer navegar com segurança, com uma segurança maior, uma VPN aí seria uma ótima opção. Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a criar sua própria VPN pelo OpenVPN, mas você pode contratar um serviço para facilitar muito a sua vida. Tem link sobre a NordVPN, sobre a AtrasVPN, SurfsharkVPN. Cada uma tem um benefício diferente, cada uma tem um preço diferente. Veja que melhor cabe no seu bolso. E eu tenho um vídeo, vai seguir a Goal Card na parte superior. Falando a respeito das três VPNs, qual que tem um benefício, valor, entre outros recursos. Então, vale a pena dar uma verificada caso você ainda não use uma VPN. Quem quiser uma camisa Linux, essa camisa aqui me esterrou boa e tal, e mais camisas, camisa do Linux Mint. Eu fechei uma parceria com camisas de qualidade. Link aí na descrição do vídeo. Chegou em cinco dias para mim. Então, chega super rápido e entrega para todo o Brasil. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Dê um joinha nesse vídeo. Segue o Hack Linux lá no Instagram. Tô presente no Twitter, tô presente no TikTok também agora. Assim, já passamos de 5 mil seguidores por lá. Deixa o seu comentário aí. O que você achou dessa nova versão do Linux Mint? Vejo você no próximo vídeo e até a próxima.